Essa aqui é lançamento, pras mina que se solta Rebola toda hora, relaxa, para e foca Se tu quer ficar louca, vem com a noite é uma criança Vai na onda da dança, que o corpo balança Tudo tem tua hora, tudo tem teu momento Tu vai ficar gostosa, toma no meu suprimento Tá fingindo que não quer, empinando esse bundão Mas eu já tô embrasado, vou te dar um sarradão Aí, fiquei doidão Muita apelação, quando ela ficar de coto colocando a mão no chão Muita apelação, quando ela ficar de coto colocando a mão no chão Agora joga o cabelo e vai tremer nesse bundão Fiquei doidão Muita apelação, quando ela ficar de coto colocando a mão no chão Agora joga o cabelo e vai tremer nesse bundão Fiquei doidão Fiquei doidão Fiquei doidão, hein Caraca Fiquei doidão Fiquei doidão Essa aqui é lançamento Pra mina que se solta Rebola toda hora Relaxa, para e foca Se tu quer ficar louca Vem com a noite, é uma criança Vai na onda da dança Que o corpo balança Tudo tem tua hora, mu Tudo tem teu momento Tu vai ficar gostosa Tomando meu suprimento Tá fingindo que não quer Empinando esse bundão Mas eu já tô embrasado Vou te dar um sarradão Aí, fiquei doidão Muita apelação Quando ela ficar de cota Colocando a mão no chão Muita apelação Quando ela ficar de cota Colocando a mão no chão Agora joga o cabelo E vai tremer nesse bundão Fiquei doidão Muita apelação Quando ela ficar de cota Colocando a mão no chão Agora joga o cabelo E vai tremer nesse bundão Fiquei doidão Fiquei doidão Fiquei doidão